Aden continua sendo um campo de batalha. Todos querem controlar a segunda maior cidade do Iêmen. Os ruts enfrentam uma forte resistência dos seguidores do presidente Abdur-Abu Mansur Hadi, que incluem partidários, militares e voluntários. Pelo menos sete civis morreram e 34 ficaram feridos por foguetes lançados pelos rebeldes. Várias casas foram destruídas. Até agora, não houve avanços nas negociações de paz em Genebra entre os rebeldes que seguem ganhando terreno no Iêmen e o governo exilado na Arábia Saudita, que conta com os bombardeios aéreos da coalizão árabe. Os diálogos terminaram na última sexta-feira sem que nenhum acordo de trégua tenha sido firmado e sem previsão para a realização de um novo encontro.